Os resultados já são oficiais. A conservadora Park Joo-hee é a nova presidenta da Coreia do Sul. Em fevereiro vai iniciar um mandato de 5 anos, mandato não renovável. Na campanha eleitoral manifestou sua admiração por Margaret Thatcher e por Angela Merkel, que não podia ter sido mais clara. Conseguiu 51,6% dos votos contra os 48% do seu rival de centro-esquerda, Moon Jae-in. Moon já reconheceu a derrota. A nova presidenta é filha do antigo ditador Park Jung-hee, que chegou ao poder através de um golpe militar em 1961. Foi assassinado em 1979. A presidenta eleita foi apoiada pelo Partido da Nova Fronteira atualmente no poder. Recusa argumentos feministas e nem sequer gosta que digam que é a primeira mulher a ocupar a mais alta magistratura da Coreia do Sul.